Olá, seja bem-vindo ao Conexão Ciência. Hoje eu recebo o pesquisador da Embrapa, Zander Navarro. Obrigada pela presença, Zander. É um prazer. Vamos conversar sobre o panorama e os rumos do setor agropecuário brasileiro. Não sai daí, o Conexão Ciência já está no ar. Segundo especialistas, a agropecuária brasileira é o setor que produz a riqueza mais significativa para o país. Dados mostram que a atividade agrícola está salvando a balança comercial do Brasil há pelo menos 30 anos. E é com base nessas informações que textos de cientistas da Embrapa e da Unicamp foram publicados em um livro que tem como objetivo atualizar as interpretações sobre a agricultura brasileira, principalmente para a comunidade internacional. Então, Zander, como surgiu a necessidade de levantar o debate sobre o que é real e o que está no imaginário internacional sobre a agricultura brasileira? Olha, nós temos um fato que é um fato muito importante nesse século, particularmente a partir de 2010, aproximadamente, que foi a crescente percepção de que esse setor agropecuário brasileiro, ele passava a ocupar uma posição de enorme destaque entre os grandes países agrícolas do mundo. E as tendências indicavam que o país, como isso acontecerá, o país iria se tornar, provavelmente até dentro de um tempo relativamente curto, o maior produtor de alimentos do mundo. Não é ainda, os Estados Unidos continuam sendo o primeiro. Mas o Brasil não vai demorar a alcançar essa primazia, inclusive em função do seu território ainda disponível para a utilização dessa atividade. Por outro lado, o que era contraditório com esse fato é que a imagem das regiões rurais, da vida social rural, do que é próprio dessas áreas do nosso país no exterior mantinha uma imagem muito negativa. Ainda se falava muito em latifundiários, não é isso? Tinha gente que mencionava ligas camponesas que ocorreram há 70 anos na nossa história rural. Obviamente, os temas ambientais, desmatamento, queimadas, etc. Ou seja, claramente existia uma contradição entre um setor econômico que crescia e de uma forma extremamente produtiva, com alta tecnologia em muitos de seus setores, e uma imagem que no exterior era uma imagem que não correspondia a essa realidade. Essa inquietação é que, de certa forma, nos levou a esse livro. Esse livro foi muito mais uma tentativa, por isso que ele é em inglês, uma tentativa de oferecer para um público internacional que majoritariamente lê em inglês uma visão correta. E por que correta? Porque ela, antes de mais nada, é empírica. Os 14 artigos desse livro são artigos que se fundam todo o tempo em estatísticas, indicadores censitários, fatos, exatamente para poder mostrar uma realidade que radicalmente se transformou no nosso país. Eu estou aqui com o livro, foram quantos autores que escreveram esse livro? Sim. O livro tem 14 capítulos e são 25 autores. Um grupo maior é um grupo de pesquisadores da Unicamp, inclusive porque foi a Unicamp que teve inicialmente essa decisão de organizar o grupo e tudo mais. Mas o segundo grupo, eu acho que para a nossa satisfação, como funcionários da Embrapa, o segundo grupo é de pesquisadores da Embrapa. Nós somos seis pesquisadores da Embrapa que contribuíram para diferentes artigos. Sim. E qual é hoje o atual estado do setor? Olha, você na introdução disse muito corretamente, se nós olharmos a história econômica brasileira, por exemplo, desde a grande crise macroeconômica de 81, 82, etc. Portanto, se nós olharmos todo esse período numa perspectiva histórica, existe um fato muito auspicioso e um fato muito negativo. Começando pelo negativo, é o fato de que o setor industrial no Brasil, particularmente nesse século, ele tem perdido a sua importância. A agricultura brasileira, a indústria brasileira tem seguido um certo retrocesso, tem sido incapaz de competir com outras potências econômicas do mundo, etc. Esse é o fato negativo. E o fato auspicioso, que só merece aplausos, é essa transformação produtiva da economia agropecuária. Essa é uma história, eu diria até épica, porque ela ocupou regiões de fronteira que antes não se produziam nada, por exemplo, como o Centro-Oeste, e que hoje é uma das regiões agrícolas mais importantes do mundo. E nesse sentido, portanto, a economia agropecuária brasileira, ela foi modificando-se a partir de um passado onde o crescimento, ele se dava por aumento da área plantada. E os produtores rurais tinham quase nenhuma preocupação com produtividade. E, portanto, não utilizavam insumos água industriais, a mecanização era baixíssima, etc. Ou seja, terra está sobrando. Se terra está sobrando e eu quero aumentar a produção, aumenta a área plantada. Bom, esse era o passado. O presente hoje, na realidade, é um olhar que os produtores têm, que eu diria assim, verticalmente. Ou seja, o que conta é produtividade. E para você ganhar produtividade, você precisa ter ciência. Você precisa tecnologia, você precisa ter uma abertura como produtor às inovações que possam permitir sempre a elevação dessa produtividade. Essa mudança, portanto, que ocorreu em aproximadamente meio século, é que marca a história rural brasileira. De uma agricultura muito mais do passado, que tinha aquelas características citadas, para uma agricultura hoje, inclusive, globalizada. O Brasil era produtor de poucos produtos. Hoje é um país que produz mais de 300 produtos. Boa parte deles é exportada, além do mercado interno. E, portanto, houve aqui uma revolução produtiva, realmente. Esse é o grande, vamos dizer, esse é o grande contexto que está por trás dos artigos desse livro. Dentre os pontos negativos, que levam a uma imagem equivocada da agricultura brasileira para o exterior, está a questão ambiental. Por quê? Pois é, bom, basicamente, porque o Brasil é muito grande, o Brasil sempre foi um país que teve largas áreas ocupadas com florestas naturais, e a ocupação do território, à medida que a fronteira agrícola ia crescendo, ela se deu inicialmente de uma forma predatória, basicamente através de queimadas, desmatamento, etc. Foi assim que largas proporções do nosso território para a agricultura foi ocupada no passado. E isso foi marcando muito negativamente a imagem do Brasil como um país destruidor do meio ambiente. E, obviamente, mais tarde, os cientistas demonstraram, inclusive, o impacto disso até mesmo para o clima do planeta. Ou seja, isso foi causando preocupações crescentes. O que está de errado, realmente, nessa visão hoje do exterior, é que essa passagem, que eu diria, qualitativa, no comportamento dos produtores, ela significa também que aquele empreendedor rural, produtor rural, o empresário rural, ele mudou de comportamento. É muito diferente se nós pensarmos, por exemplo, os produtores que começaram a plantar soja no Rio Grande do Sul, nos anos 70, e os seus filhos, que hoje são, muitos deles, são produtores de soja no Centro-Oeste. Enquanto que, no primeiro momento histórico, essa preocupação ambiental não existia, e, portanto, se desmatava, expandia a produção de soja, inclusive, num período em que os preços da soja eram muito atraentes, né? Hoje em dia, vamos dizer, o produtor rural realmente modernizado, né? Aquele que é motivado pela produtividade, esse é um produtor que, antes de mais nada, precisa preservar os seus recursos naturais. Ele precisa de água, por exemplo. Então, se ele não manejar os seus recursos naturais de uma forma adequada, provavelmente não vai ter água para os seus plantios e tudo mais, né? Porque o impacto pode ser muito negativo, né? Então, essa é uma das características que eu queria salientar. Inclusive, a nossa legislação também traz todas essas exigências ambientais. Pois é, esse é um outro aspecto de extrema importância, né? Parece, assim, que o Brasil é muito pressionado internacionalmente para adotar isso, adotar aquilo, quando isso não é verdade. O Brasil, desde a segunda metade dos anos 60, o Brasil começou a ter legislações que foram sendo aperfeiçoadas ao longo do tempo. Em 1981, já existia o Conselho Nacional de Meio Ambiente no nosso país, né? Então, quando você vê, e isso está no livro, inclusive, num dos capítulos, quando você vê a sequência de aperfeiçoamentos em termos propriamente da proteção aos recursos naturais ou sistemas ambientais propriamente ditos, a gente vai perceber que, na realidade, nós temos uma legislação que é uma legislação muito completa, né? E o que é ainda mais impressionante, os recentes dados do Cadastro Ambiental Rural, o CAR, ele vai mostrar que, na realidade, o Brasil é um dos países que mais preserva proporcionalmente os recursos naturais, inclusive no interior das propriedades, portanto, por decisão dos produtores, né? Esses são vários dos ângulos, dos dados que os diferentes autores desse livro procuram discutir, né? Para desmistificar, digamos assim, várias visões que são fantasiosas, equivocadas, etc., sobre esse mundo rural brasileiro. Na sua opinião, Zanda, então, por quê, né? Diante dessa mudança, dessa transformação que aconteceu no setor agrícola, essa imagem ainda continua, né? Equivocada, essa interpretação atrasada de outros países. Eu acho que aí, Juliana, contam vários fatores, né? O primeiro deles é desinformação, não é isso? Há muita desinformação sobre o Brasil no exterior, muita, né? Eu fui, eu morei no exterior 15 anos na Inglaterra, né? E me chamava a atenção que as notícias sobre o Brasil eram extremamente simplórias, eu não vou dizer nem superficiais, eram simplórias, mostrando que, como o Brasil não foi colônia inglesa, os ingleses não se interessavam pelo Brasil e, portanto, a informação era absolutamente insuficiente, né? Então, eu acho que esse é o principal, é o primeiro problema, realmente, né? O segundo problema é exatamente a emergência, como você citou há pouco corretamente, do tema ambiental, né? O tema ambiental, se nós olharmos historicamente, digamos, os últimos 20 ou 30 anos, ele foi se tornando cada vez mais um tema decisivo. E com o advento do tema das mudanças climáticas e seus impactos e tudo mais, ainda, com mais razão, o tema ambiental veio como o principal, né? E o Brasil, com o seu tamanho, com as florestas que tem, seus recursos hídricos, portanto, a relação do nosso país com a natureza climática que existe no Paralento, evidentemente, desperta muito interesse. E há um terceiro fator que eu também acho importante, né? Como a agricultura, principalmente a agricultura, menos a pecuária, mas principalmente a agricultura no Brasil, cresceu muito, é evidente que ela exige o uso de defensivos ou da química, né? Para produzir alimentos, realmente, né? Para combater pragas, combater doenças, etc. Então, o consumo de agroquímicos no Brasil, de fato, é elevado, embora o Brasil não seja, de maneira alguma, o primeiro utilizador, né? Porque quando você olha isso relativamente por unidade diária, o Brasil vai lá para trás, realmente, na tabela. Não é o principal utilizador desses produtos químicos. Agora, esse hoje também é um tema que nos países particularmente mais ricos, né? Europa, Estados Unidos, Canadá, etc. Esses países se preocupam tremendamente com alimentos e química, né? Infelizmente, nós não chegamos ainda a uma capacidade tecnológica de produzir alimentos sem química. Provavelmente, chegaremos, mas ainda não é o caso, né? Então, eu acho que esses fatores é que criam essa imagem negativa. Tá certo, Zander. Vamos fazer um rápido intervalo, tá? Voltamos já já. Estamos de volta com o Conexão Ciência. Hoje eu converso com o pesquisador da Embrapa, Zander Navarro, sobre o panorama em rumos da agropecuária brasileira. Zander, então, no livro também, vocês trazem uma análise, vocês também já tinham feito essa análise no outro livro, né? De 2014, sobre essa questão da transformação que aconteceu no campo, né? Do esvaziamento que vem acontecendo ao longo desses anos, né? Como é que isso está hoje? Ainda continua esse esvaziamento, né? Essa migração? Olha, esse é um dos aspectos talvez mais dramáticos hoje das regiões rurais brasileiras, né? É, em maior magnitude em algumas regiões, em menor em outras, etc. Mas nós temos algumas tendências demográficas que são irreversíveis. Por exemplo, a redução do número de membros da família, né? Que também ocorre nas cidades, isso também está ocorrendo na mesma proporção, aliás, nas regiões rurais brasileiras. O que significa menos mão de obra. Não só para trabalhar nos pequenos estabelecimentos, mas, eventualmente, para se empregar como assalariados rurais e tal. Então, nesse caso, o mercado hoje de trabalho rural no Brasil está sendo seriamente afetado por esse fato, né? Bom, a outra dimensão demográfica é exatamente a saída do campo. Sim. Já foi muito mais significativo na história rural brasileira os processos de migração rural-urbana, né? Hoje eles são menores, mas continuam existindo, inclusive, porque se tornou muito fácil deixar o campo hoje em função de informação, transportes, estradas e tudo mais, né? Nesse caso, portanto, e esse é um dos artigos talvez mais fascinantes do livro, né? Que foi escrito por um colega da Unicamp e ele escreveu um artigo exatamente. Nós estamos indo na direção de uma agricultura sem produtores? Quer dizer, o que ele mostra, analisando os dados censitários, os dados das PNADs, do censo demográfico, etc., é exatamente um meio rural que está perdendo gente, está se tornando um deserto demográfico, né? Sem que isso afete necessariamente a produção, porque a produção, nesse caso, ela é obrigada a substituir trabalho por máquinas. Então, a mecanização, a tendência, no caso brasileiro, é que essa mecanização se torne cada vez mais intensa. Mas esse é um dos aspectos mais importantes que um dos capítulos do livro discute bem detalhadamente. E essa intensificação tecnológica, de alguma forma, aumentou a desigualdade social no campo? Não, ela já existiu. Esse é um grande tema. Nós precisaríamos de algumas horas para discutir, né? Mas sempre cabe lembrar algumas coisas relativamente óbvias, né? Quer dizer, antes desse processo de modernização da agricultura brasileira, a desigualdade já existia em função da concentração da terra, dos salários rurais baixíssimos, da falta de direitos no campo. Isso também é discutido em um dos capítulos, né? E, evidentemente, depois do processo de modernização e quando esse setor começa a produzir riqueza, ela se torna também concentrada. Ou seja, isso aumenta agora ainda mais o padrão de desigualdade dominante na agricultura. Então, o que você chamou aí de assimetria social, inevitavelmente, deve se acentuar. Seria necessário políticas muito abrangentes, muito, digamos assim, fortes, no sentido de reverter. E isso não está acontecendo e provavelmente não vai acontecer. O que o campo brasileiro nos indica hoje, de uma forma muito rápida, é que ele se esvazia, ele passa a ser o domínio da agricultura de larga escala e sem gente, basicamente. Zander, o livro traz também algumas tendências, né, da agricultura brasileira. Que tendências são essas? Olha, uma delas muito importante, porque isso também está agora no nosso imaginário, dos brasileiros, né? A gente sempre olha para o Estado. Políticas públicas, né, que é uma expressão, assim, que a gente recorre com grande frequência. Política pública para isso, para aquilo, etc. Um dos capítulos desse livro, que eu julgo talvez um dos mais importantes, ele discute exatamente o Estado e suas políticas. E o que aconteceu quando a gente faz essa análise? O que aconteceu é exatamente que, se nós olharmos para trás, um Estado que intervinha muito na agricultura, que organizava uma série de políticas, né, que de certa forma tentava enquadrar esse setor disso, daquela forma e tal, ele vai se retirando. Quer a mesma coisa dizer que nós tínhamos um Estado mais interventor? E a partir dos anos 90 para cá, em particular, esse Estado passa a ser muito mais preocupado com regulação. Um Estado regulatório, né? Ou seja, basicamente, você tem uma série de normas, preceitos, leis, etc., para que funcione bem esse setor, mas não mais do que isso, né? Então, essa é uma das tendências, não é isso? Que é um, digamos assim, é um desenvolvimento liberalizante da economia agropecuária no Brasil, né? Outras tendências, inclusive, algumas já mencionadas aqui, né? É o predomínio dessa agricultura de larga escala modernizada, ou eu diria ultramodernizada, até porque ela é muito relacionada aos mercados globais, né? E, portanto, o que deve ocorrer realmente, digamos, num período relativamente médio, algo como 20, 30 anos, não é isso? É exatamente esse esvaziamento e você vê um setor econômico que funciona muito bem do ponto de vista produtivo, do ponto de vista tecnológico, etc., vendendo praticamente para o mundo inteiro, produzindo uma riqueza que será cada vez mais espetacular para o Brasil como um todo, né? E, portanto, deixando todo aquele passado para trás, né? Um passado que a gente falava da exploração social no campo, não é isso? De níveis de pobreza rural extremamente significativos, né? De a presença política dos latifundiados, etc. Nada mais disso deve existir nas áreas rurais brasileiras num período relativamente curto. Na sua opinião, Zander, existe pouco debate mais aprofundado, né, sobre o setor agropecuário brasileiro? Existe e não surpreende, na minha opinião. E por quê? Antes de falar, porque nós somos grandes demais, né? Eu, como já tenho uma certa idade e palmilei aí as regiões rurais brasileiras, quase todas elas, eu tive essa fortuna de fazer pesquisa em quase todos os estados, né? Mas eu precisei de muitos anos, né, para ter essa percepção das diferenças entre as regiões rurais, etc. Então, eu acho que um dos aspectos é esse. Aliás, isso me permite rapidamente mencionar um capítulo que eu também acho interessantíssimo, que é de três colegas da Embrapa, diga-se passagem, né? Porque eles fizeram análises de três regiões, né, que são o Pará, o Mato Grosso e o Nordeste Rural, não é isso? Que são três regiões muito emblemáticas da nossa história, por várias razões, né? Mas algumas delas a gente nem imaginava. E como não há tempo, eu só comento o caso do Pará, né? Quer dizer, a grande parte dos brasileiros talvez imagine que um estado que é o segundo maior do Brasil, que é o Pará, seja ainda um estado preso a essa problemática Amazônia, né, de florestas, clima, índios, não é isso? Quando o Pará não é mais nada disso, né? O Pará hoje é um estado agrícola e pecuário, né? Então, incluir, por exemplo, o estado do Pará numa problemática Amazônia, para discutir mudanças climáticas, se está havendo desmatamento, não sei o quê, isso não faz mais sentido, como é discutido, aliás, pelo colega da Embrapa, num dos capítulos, né? Então, enfim, essas são algumas das questões do livro. Então, para finalizarmos, Ander, é possível afirmar que o desenvolvimento agrícola e econômico do Brasil continuará em ascensão? Sem nenhuma dúvida, né? Eu acho que isso é irreversível. Nós temos recursos, não só de terra, de energia, sol, né? De água, e é o único país que tem um porte considerável como produtor de alimentos que ainda tem chance de crescer. Nenhum dos outros países tem essa potencialidade que o Brasil tem. E é por essa razão que, num período que não vai demorar muitos anos, né? O Brasil emergirá como o maior produtor de alimentos do mundo. E você acha, assim, que além, né, de iniciativas como essas, de publicações como essas, né? O que mais pode ser feito para mudar essa opinião, mentalidade, imagem que os países têm do país? Olha, o que eu sonharia que ocorresse, não só no Brasil, mas fora do Brasil, e aí o livro é uma modesta contribuição, né? É exatamente o que nós estamos fazendo aqui. Ou seja, muito mais debates, muito mais espaços públicos, né? Onde seja possível, com fatos, né? Com as verdades empíricas, né? Não com os achismos, evidenciar os processos de transformação, de aperfeiçoamento, de desenvolvimento, de modernização de um setor como esse do nosso país, né? Eu acho que, com o passar do tempo, as pessoas vão perceber claramente, né? Que é uma dádiva dos deuses que nós tenhamos na nossa história, o desenvolvimento de uma economia agropecuária como essa, né? Porque isso barateou o preço dos alimentos, isso ofereceu, portanto, mais comida para o nosso povo, inclusive a preços reais decrescentes, né? E não é só do nosso povo, tendo em vista a exportação que o Brasil faz para um grande número de países, né? Então, espero que possa se multiplicar esse tipo de conversa que nós estamos mantendo. Com certeza. Obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Foi um grande prazer. E o Conexão Ciência termina aqui. Confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da TV Brasil no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto